O Didira perde o gol e os torcedores não reclamam na hora que ele perde o gol. Não xingam, não vaiam. Ainda aplaudiu. Pelo contrário, aplaudiu. E o Didira, eu tava por trás do gol, eu e mais dois companheiros e outras emissoras que cobram o dia-dia do Asa, ali por trás, não é que ele chuta, ele olha pra gente e faz bem assim com a mão. Não é pra gente parar. E depois a gente entendeu o que ele quer dizer, porque nós fomos questioná-lo. E aí ele fala assim, a bola quicou no morrinho antes. Quando ele vai pegar na bola, ela dá um kick no gramado. O gramado irregular, pouco, mas estava ali, ela dá um kick. Quando ele bate por baixo nela, ela sobe. Eu percebi isso também. E na verdade não era pra bola subir, era pra bola ir reta. Tem um lance desse parecido, CSA e CRB, que ele jogando no CSA, ele fez igualzinho. Lá ele fez o gol, que ele bateu em cima do ângulos, né? O goleiro não tava na trave, na volta, um jogo parecidíssimo. Um gol parecidíssimo como esse aí, realmente, deu a impressão que a bola quicou na hora que ele bateu mesmo. Ela quica antes e ele olha pra gente, eu fiz o sinal negativo, bem assim, tipo assim, poxa, fiz o sinal de negativo. O outro compreendeu o nome, o Nazário Silva também fez, olhou assim com a mão e fez o sinal de negativo. Aí foi quando ele olhou pra gente e fez assim. E fez o sinal que a bola havia quicado, depois a gente perguntou. E aí a bola quicou realmente, então ele vai chutar, ele quica, ela perde a direção. O que deu pra perceber, é óbvio que eu tava em frente ao lance. E aí, como o Cardeal disse, no gesto técnico do Didi, assim que ele domina, a bola dá um quique, na hora que ele chuta, a bola sobe. Então, o que me deixou um pouco preocupado, mas é óbvio que depois ele voltou pra o jogo, é que pelo menos 10 minutos, vamos dizer assim, ele ficava balançando a cabeça. E aí vem a parte mental. E é quando o jogador, mesmo com toda a experiência que o Didi tem, mesmo com tudo aquilo que ele já viveu no futebol. Um jogo tão importante como esse, né? Um jogo tão importante, ele ficava batendo assim na perna, tipo, poxa, era pra fazer o gol. Agora, é evidente que o comentário, e isso é válido, até porque a gente tem que comentar mesmo, bom ou ruim, mas tem que comentar. Muda a história do jogo. O gol perdido, vocês são comentaristas, vocês sabem disso, muda o cenário todo ali, a atmosfera muda todo. Porque se o Asa faz aquele gol com o Didi primeiro, e o Asa teve oportunidade depois até de ampliar, se o Asa faz aquele... Com o Didi de novo. É, exatamente. Se o Asa faz aquele, não é que o Internacional não fosse ganhar o jogo, poderia até vencer de goleada, mais do que foi 2x0. Agora, a história do jogo, na minha concepção, naquele momento a atmosfera mudava todo. O Inter ia querer sair mais pro jogo, ia se agonia mais, e a facilidade pra o Asa encontrar o segundo gol, a meu ver, era bem mais fácil, entre aspas, do que o Internacional encontrar o empate. O que pesou mais ainda, que foi o Didi perdendo e o Inter fazendo. Foi com dois minutos, o Inter teve um escanteio, no segundo escanteio, aí teve a falha defensiva e o Inter fez o gol. Mas, certamente, mudaria o cenário, sim. É verdade. Infelizmente, pra mim, né, vou chamar o Viderlan agora, mas pra mim, o miolo de zaga na equipe do Asa realmente falhou muito, né, em grandes, em grandes momentos. E a zaga do Inter também pediu pra tomar gol. É, com certeza, uns três ou quatro. A zaga do Inter é horrível. Muito ruim a zaga do Internacional. Viderlan, boa noite pra você. O show de zaga ruim. É um show de zaga ruim. Boa noite aí pra todos aí, Maceió. Boa noite. Boa noite aí a todos os companheiros aqui também, nossos senhores Moraes aqui na capital agora. Olha, eu vi uma grande apresentação do Asa, sim, né, ontem foi um jogo realmente que nós ficamos com a sensação, quando o árbitro encerrou a partida, de que o Asa poderia ter ido pra diante, pelas chances construídas, né, diante de uma equipe muito qualificada, é bem verdade, mas que tem fragilidades como essa que os senhores já apontaram aí, já apontaram aí a questão do setor de defesa. Achei o goleiro, em diversos momentos, o goleiro do Internacional, o Anthony muito inseguro, em vários momentos do jogo, bolas levantadas na área, pela estatura que ele tinha, era pra que ele pudesse ser soberano. E vi várias vezes o goleiro sair atrasado, atrapalhado no... É aí ou aqui? Porque meu áudio aqui tá cortando, tá? Vocês estão me ouvindo direitinho aí, não? Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo, dá pra te ouvir tranquilamente, viu, Donato? Tá. Então daí o que que acontece? O Asa conseguiu construir situações, eu ao lado do Moraes, André Ávores no estádio também, Clevani no estádio também, todos nós aqui da NN podemos aqui falar daquilo que nós constatamos ontem. E antes do jogo, eu fiz aquela questão de sempre colocar como costumeiramente coloco, sobre as questões do posicionamento do Asa daqui pra frente. Nós não podemos somente ficar com essa partida contra o Internacional como espelho. E eu digo nós no caso do Asa, nós quando eu digo os alagoanos. No caso do Asa, por exemplo, pra sequência da temporada, a Copa do Brasil já é um passado pro Asa, é, todos nós sabíamos que passar pelo Internacional seria uma tarefa muito difícil. Agora tem o jogo contra o CRB no sábado, que é preciso manter a regularidade, mesmo com as falhas de marcação. Primeiro gol que o Asa tomou, foi um gol primário, aquele gol ali do atacante do Internacional, foi um gol primário. O Alário, né? Uma cobertura muito mal feita e que de repente sobou a bola ali nos pés do Alário. Então assim, gostaria de dar esse meu boa noite dizendo o seguinte, A apresentação do Asa é uma apresentação que me surpreendeu positivamente e que merecia, de fato, ter conquistado um resultado melhor. Pra mim, o resultado mais justo que poderia classificar não foi 2x1, foi 2x2, seria 2x2 o resultado mais justo, o resultado daquela partida. O Asa seria eliminado, seria, faço pelas chances, 2x2. Pra mim, o resultado seria o mais justo pro Rio de Janeiro. Pois é, pois é, realmente jogando ontem, a gente discutindo sobre esse grande confronto, jogo importante, gostei muito desse jogo de ontem também. Realmente, pressão pra lá, pressão pra cá, o Asa jogou muita bola. Os dois laterais do Asa, meu amigo, o que jogaram ontem o Paulinho, o Kélito, o moleque ia pra cima, não queria saber, o menino de 2x3 anos. Esse é outro que tem gente de olho. É, o amigo não queria nem saber, ia pra dentro mesmo dos caras lá, os caras só paravam derrubando. O cara jogou muita bola, muita bola. Pra mim, o que ficou a desejar, realmente, eu falei agora há pouco, foi o miolo de zaga da equipe do Asa batendo cabeça, diversas vezes, inclusive no primeiro gol. Aí, como o Viderlan acabou de dizer. Na verdade, falou dos dois gols, né? Não, é, exato. Porque também tem um detalhe, até o Jorge Moraes e o Viderlan falaram sobre isso, não lembro se o André também falou sobre isso. A questão de como vinha jogando o Asa com três zagueiros. De repente, ele tira um dos zagueiros e deixa o Benê ao lado do Rony Lobo. Assim, os dois, eu não lembro se eles fizeram alguns jogos, os dois juntos. Os jogos que eles fizeram foram os três, os três juntos, entendeu? De repente, também tem essa coisa de um entrosamento, enfim. Enfim, mas o jogo passou, perdeu. Eu entendo a questão do entrosamento, agora, eu não vou pegar isso como moleta e vou dizer que, ah, porque faltou entrosamento, ah, porque não jogaram. Até porque os caras estão treinando, né? Até porque todo dia estão juntos, todos os dias estão juntos. Então, assim, e tem um entrosamento. Ah, nunca jogaram juntos? Jogaram. Vem jogando os três. Ah, mas com dois zagueiros? Beleza, aí tudo bem, você tá um pé atrás porque eram com três zagueiros e veio dois. Mas que nunca jogaram juntos, pra jogar os três zagueiros, precisam se entender. Movimentação é diferente. Eu sei que é diferente, e eles sabem disso. Agora, a questão que faltou entrosamento... Em nenhum momento, nem eu, nem Moraes, ontem comentamos o jogo. Nem você, Clevânio, nem o André no pré-jogo também, Tônio também, nós não falávamos dessa questão de entrosamento. Não foi tocado nessa questão. Porque nessa altura do campeonato, falar de entrosamento, eu diria que pra nós seria até uma situação incompatível com o que nós estamos vendo dentro de campo. Eu não estou falando nem na questão de entrosamento, Luiz Cardel. Eu diria que pra mim faltou, mais uma vez, foi a atenção, foi infantilidade em determinados momentos pra poder acompanhar a bola. E, de repente, nesse momento de cobertura, ficou faltando aquela personalidade do jogador. E na coletiva de imprensa, o técnico Rodrigo Fonseca, ele não é cirúrgico quando ele fala a questão da atenção, a questão do diálogo. Vamos lá, são dois jogadores experientes. Se você não tem entrosamento e tá treinando, jogando fixo ali, mas você vai na base do diálogo. Digo isso porque os grandes técnicos falam isso. Você vai conversando ali, ajustando. O que prevalece mais a experiência do que até mesmo o entrosamento nessa questão técnica. Na maioria das vezes, segundo os grandes especialistas. Os técnicos, sobretudo. E o Rodrigo Fonseca fala isso. Foi trabalhado a jogada. De novo, a gente toma dois gols da mesma forma. Com três zagueiros ou com dois, o Asa continua insistindo nos mesmos erros. Se pegar os gols do Asa com três zagueiros e com dois, os gols são os mesmos. Praticamente os mesmos. Então, assim, é uma falha que é preciso ser corrigida e não cabe entrosamento. A meu ver, o que cabe é a atenção, o que cabe é estar esperto, a expertise, a atenção. Você pode até estar desentrosado, mas se você tá focado no jogo, se tá atento, se tá esperto, dificilmente você vai errar. Vai ter a dificuldade do tal entrosamento, mas você vai pegar o entrosamento, deixar um pouco de lado e vai a experiência. Como você vai se comportar em campo, a sua postura, a localização que você vai ter que ficar. E um vai orientando o outro. Uma situação que chamou a atenção, Clevânio, e alguns torcedores chegavam até a reclamar mesmo do posicionamento e algumas situações também relacionadas ao Wesley. Mas pelo contrário, taticamente o Wesley, ele tava na cola do Alan Patrick. Marcou muito bem, taticamente, vocês podem, lógico, os nossos comentaristas têm mais precisão do que eu. Eu pude observar essa situação. O Alan Patrick é um craque, meu amigo. O Alan Patrick é um craque. E o Wesley era o cara que tava na marcação do Alan Patrick. Jogou bem ontem, claro. Que não é muita função do Wesley. Mas o Wesley tava na bola do Alan. Marcou, em relação a essa questão também que vocês falavam agora há pouco aqui, em relação à defesa do Asa, viu, Cardeal? O Jorge e o Viderlan e André e Tony. Você que está em casa acompanhando a gente. Parece ser um problema crônico. Esse problema da zaga do Asa. Parece ser um problema crônico. O ano passado, os senhores lembram muito bem, a zaga do Asa era outra. E o Asa perdeu o campeonato para o time do CRB, também com bola parada, um cruzamento que o alemão entrou aqui na zaga do Asa e fez o gol de cabeça. O gol quase sentado. Quase sentado, todo mundo parado. Quer dizer, a zaga parou. E em algumas outras competições também, acho que nos últimos anos, o Asa vem sofrendo pra caramba com essa questão de formação de uma boa zaga. A eliminação da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste também, a eliminação da Copa do Nordeste, se deu por conta de uma questão de zaga também. Então, assim, é preciso observar essa questão e como fazer pra tentar resolver isso. Porque não é um problema de ontem. Não é um problema que está acontecendo com o Asa no campeonato alagoano, na temporada de 2024. Isso já vem acontecendo há algum tempo, inclusive com outros profissionais nessa posição aí, né? Exatamente. Diga-se de passagem, o Asa, o Alvinegro, deu um calor danado no Internacional ontem. Suou bastante. Olha, o torcedor Carlos Henrique aqui, ele diz o seguinte... Vamos lá, deu um calor, suou. Beleza. Agora, precisa ser eficiente, né, velho? Não, claro. Precisa ser eficiente. O que não pode ainda mais um time com a grandeza do Inter, a qualidade que tem, você dá um calor, você martela, pressiona, mas você não é eficiente. Dá calor, mais posse de bola, botar o cara na roda, martelar o aniversário. Um exemplo. Finalizou o jogo, 70% de posse de bola o Asa, 30% o Internacional. Quem venceu o jogo? O Inter. O Jorge Moraes e o Vinderman, a gente falava lá em cima, a gente falava justamente dessa situação, o Asa foi lá, perdeu três gols, o Internacional em uma vez foi lá e marcou o gol. Então, a questão da eficiência, realmente a qualidade técnica realmente de jogadores, existe a diferença, lógico, claro, evidente. Então, o time, por ser um time de Série A, um time de qualificado, um time que realmente tem uma qualificação maior, os caras aproveitaram a oportunidade e foram lá e marcou. E o Carlos, ele disse o seguinte aqui, o Carlos Henrique, já está na hora da equipe do Alvinegro modificar, sair dos três zagueiros, não gosta desse posicionamento. Aliás, somos três zagueiros ontem. Já saiu, né? Somos três zagueiros, não chegou a atenção. Não jogou ontem com três zagueiros. Somos três zagueiros, eu tenho um fato novo sobre isso. Era para ter falado isso ontem na jornada, mas terminou passando pelo sentido, eu não tomei Teseus ontem e aí, esquecimento, né? Porque Teseus é bomba à memória também. É verdade, é verdade. É, está vendo, Moraes? Teseus e aquele outro lá, não fale o nome, mas eu... Cadala Fita. Outro. O técnico Rodrigo Fonseca concedeu o coletivo, acho que o jogo foi quarta, na terça-feira. Acho que foi terça, a coletiva do Rodrigo Fonseca. Isso, na terça-feira. E sentado lá, a mesa não, ao birô, a gente conversando em off, ele disse que não gosta de três zagueiros. Joga porque foi a necessidade que ele teve de jogar com três zagueiros e no primeiro momento o surtiu é feito. E aí ele foi contra o CSA, o surtiu é feito, o time foi bem, depois começou a botar mais assim. E o perfil dele de gostar, gostar de três zagueiros, ele não gosta, ele prefere jogar com dois zagueiros. Inclusive, eu vi isso dele na entrevista quando ele chegou aqui em Arapiraca. Ele disse que não gostava de jogar, não era adepto a jogar com três zagueiros. Comigo, e particularmente, assim, eu tenho a sorte, entre aspas, dos treinadores, dá bem com os treinadores, com alguns jogadores a gente conversa muito. E com o Rodrigo, assim, eu tenho conversado muito sobre questões técnicas e tem algumas coisas que ele bota que se a gente for parar para analisar realmente, ele tem até certo ponto razão. Eu ia citar o que o Clevani falou agora, ele falou na primeira entrevista dele que ele não é adepto, ele se adapta àquilo que o time tem. Ele fez isso, inclusive, no Nacional. Ele até chegou a dizer assim, André, para ser mais preciso, cirúrgico, do que ele disse, ele disse assim, o time vinha sofrendo gols, perdendo. Ele disse, vocês já jogaram, ele perguntou aos jogadores, já jogaram com três zagueiros? Aí disseram que não, aí eu disse, jogou, professor, contra o Altos do Piauí nos minutos finais, mas não foi muito tempo. Perguntei a eles se já haviam jogado com três zagueiros. Eles disseram que não, eu disse, vou fazer um jeito aqui para ver se a gente não leva gol, vou botar três zagueiros. Treinei, poucos dias, e a gente foi com três zagueiros. Ele fez algo até que coerente de conversar com os jogadores, mas, como eu disse, ele não é adepto, mas ele viu a circunstância, uma necessidade para utilizar. Se adapta, né? É, e adaptou com o que tinha. Inclusive, foi bem naquele jogo contra o CSA, mas, pelo menos, em um ponto de vista, foi mais do jogador do que o Rodrigo. Mas é base da vontade, né? Isso, na base da vontade. Sobre o jogo de ontem, e quando eu falei no meu destaque de trazer o lado positivo, é que, quando mudou o sistema, eu fiquei muito curioso para saber como é que o As ia funcionar nesse sistema. É óbvio que eu também concordo que existiram falhas do entrosamento da zaga, da falta de comunicação dos dois zagueiros para fazer, principalmente, a diagonal. As vezes jogavam muito em linhas, e isso facilita para o atacante. E também as falhas defensivas na bola parada. Os dois gols de novo. O segundo não foi de bola parada, mas foi oriundo de uma bola parada. De uma bola aérea, vamos dizer assim. Então, para englobar tudo. De bola aérea. O que me chamou ontem, de forma positiva, é que o Colina parece que se encontrou como o primeiro volante. É um jogador que, jogando pelo lado direito, como o primeiro volante ontem, foi muito bem. Tem muita força, tem qualidade para sair, tem vigor físico. Quando o Alan Patrick caiu para o lado do Colina, dificilmente o Alan tocou na bola, inclusive, porque ele fazia, entre aspas, perseguição do meia. O Aleph não foi tão bem ontem, mas acredito que é por conta do ritmo de jogo. Pegou um jogo pesado ontem. Mas aí é muito mais ajuste de posicionamento. E o que me chamou a atenção foi o posicionamento da segunda linha, de meio de campo. O Didier é centralizado, tendo a capacidade e a possibilidade de liberdade, de circular, para chegar de um lado, do outro, e também chegar mais próximo do Flávio Souza. E a movimentação do Esclay. O Esclay e o Kelly estão do lado. O Esclay foi muito importante ontem, taticamente. Porque era o jogador que jogou aberto pela esquerda, mas ele fechava pelo meio para dar o corredor para o Gabriel. E do outro lado, o Kereton fazia do mesmo jeito, porque eles jogavam do pé invertido. Um direito na esquerda, um esquerdo na direita. E o Kereton fazia isso muito bem, para deixar o corredor para o Paulinho também. Além de dar a amplitude para o time do Asa, de alargar. Quando ele abria, para o Paulinho jogar por dentro. E o Flávio Souza tendo a referência. Então, esse lado bom que eu trago para o torcedor, falando de movimentação tática, com o entrosamento, com a evolução e a sequência, certamente o Asa pode evoluir, especialmente na fase ofensiva. Na fase defensiva, foi aquelas duas linhas de quatro muito bem definidas, deixando o Wesley para marcar o corredor, o Kereton para marcar o corredor, por conta da velocidade dos dois. E para o jogador do Asa, foi mais um exemplo. Para eles mesmos, entregaram ontem, proporcionaram para o torcedor, produziram ontem, que eles conseguem chegar no nível alto. Chegaram no nível alto contra o CSA, chegaram no nível alto ontem contra o Internacional, agora tem uma parada. Não pode regredir. De novo. A gente sabe que tem tudo o que envolve uma Copa do Brasil contra o Internacional. O jogador vai jogar mais, vai correr mais. Mas se você consegue chegar no nível alto, como chegou contra o Internacional e contra o CSA, não dá para oscilar como estava oscilando. É colocar e manter, ser linear. Essa é a observação. Porque a sequência do Campeonato Alagoano é pesada. Vai pegar um CRB agora e depois é mata-mata. Então não adianta você subir o sarrafo no nível de atuação e descer o nível quando precisar em uma decisão, como vai começar agora. Agora tivemos duas situações.